Olá, tudo bem? Eu sou Joyce. Eu sou Emmanuel. Esse aqui é o canal Dicas de Viagem e Companhia. E a gente vai começar uma série de vídeos contando como é que a gente viajou pela Europa durante cinco meses fazendo nomadismo digital, antes de tudo isso começar a acontecer no mundo, né? Então esse é o primeiro vídeo e se você curte viagem, tem interesse em ser nômade digital um dia, já te inscreve aqui no canal e também dá um like nesse vídeo pra nos ajudar a propagar ele aqui dentro do YouTube. Antes da gente iniciar, acho importante comentar que quem nos segue lá no Instagram já viu o nosso roteiro, vou deixar o arroba aqui, a arroba Dicas. Boa parte do que aconteceu, né? Boa parte, e é por isso que a gente vai fazer essa série de vídeos. Lá a gente compartilhou histórias diários, a gente postou uma foto por dia contando um relato sobre o que aconteceu no dia. Só que também a gente não contou algumas coisas relacionadas a perrengue, a utilização de seguro viagem, seguro saúde, pra não preocupar as pessoas que estavam aqui, até porque não tinham por que se preocupar, não era nada demais. Mas a gente vai poder contar toda a nossa experiência nesses cinco meses, viajando por lugares que a gente nunca imaginou estar. É verdade. E que talvez a gente não volte mais também. Não sabemos. Vamos contar alguns lugares que não voltaremos mais, com certeza, eu acho. Sim, eu acho que é isso que vai ser interessante nesses vídeos. A proposta é a gente fazer um passo a passo desde lá do início a nossa preparação. Esse primeiro vídeo é sobre a preparação, sobre o que a gente fez pra iniciar a viagem, né, no primeiro dia. O próximo vídeo vai ser o nosso primeiro destino, que foi Portugal. Foi Portugal, a gente chegou... E como é que surgiram todos os próximos destinos, porque na verdade a gente foi meio que com uma carta em branco, a gente só sabia que ia pra Portugal, né? E um período mais ou menos, na verdade a data do retorno, nós decidimos lá. É, a gente só sabia que estava indo pra Portugal, que iríamos ficar duas semanas em Fátima, em Portugal, e de resto a gente não sabia mais nada. A gente sabia que possivelmente a gente iria pra Polônia, porque eu queria muito ir pra Polônia, e também porque possivelmente a gente ia encontrar nossos amigos na Polônia, né, que estavam fazendo uma viagem também. E possivelmente a gente também sabia que ia voltar pro Frankfurt, porque a gente sabia que é uma das opções mais baratas pra voltar por Milhas da Latam, né? Sim. Mas vamos do início, Manoel, como é que surgiu a viagem? A viagem... Vamos ver se tu lembra. Hã? Vamos ver se tu lembra de onde é que surgiu tudo isso. Que pergunta difícil, eu ia falar uma coisa agora e já fiquei em dúvida. Como é que surgiu? A questão de... Qual é a tua versão da história? A minha versão da história é... Vou falar da minha parte. Eu sempre tive uma vontade muito grande de morar fora. E a gente pensou nisso diversas vezes, mas a gente nunca tinha algo muito concreto. O Manoel só tinha vontade louca de comprar uma passagem pro Canadá e ir embora no outro dia. Sabe o que acontece? Quando a gente não tem muitas coisas resolvidas, eu principalmente na parte profissional, tinha muita vontade de sair correndo. E uma das fugas seria realmente ir embora. E eu sempre falava pra ele, isso é uma fuga, né? É. Isso não vai resolver, a gente vai chegar lá e os problemas vão continuar. Mas a minha versão é mais romantizada, né? Vamos lá. Porque sou mulherzinha. Na verdade, tudo surgiu quando a gente se conheceu, no final de 2013. Né? Que tu me... Eu lembro que tu me falou, acho que na primeira vez que a gente conversou que teu sonho era morar fora. Sim. E eu pensei, isso é uma cilada, porque faz um mês que eu assinei um... Como é que eu falo? Assinei um relacionamento sério com a Caixa Econômica Federal, um financiamento habitacional. Eu pensei, é uma cilada, porque, né? Nesse momento da vida eu não posso ir embora. E ele quer ir embora. E daí, enfim, isso se arrastou um tempo. Né? Daí, enfim, a gente começou a... É ter um relacionamento ali, se não sério, em 2014. Daí a gente começou a namorar em 2015. E desde então a gente falava sobre isso... Sim. Quase todo dia. Vamos ir tal data. Daí tal data, tal coisa não acontecia. Ah, eu tinha duas coisas, né? Eu tinha que terminar meu relacionamento sério com a Caixa. E eu tinha que me formar na faculdade, que eu não tinha me formado ainda. Isso foi bem enrolado. Então, assim... Ah, vamos fazer tal coisa... Enfim, uma viagem em tal data. Hum, não terminei de pagar o apartamento. Ah, não terminei a faculdade ainda. Enfim, mas tipo... De boa. É. Né? E daí, enfim... Super compreensível. Terminei a faculdade, finalmente. Depois de muitos anos. Eu terminei meu relacionamento sério com a Caixa, graças a Deus. E eu terminei após, né? É. Mas antes disso, a gente tinha se dado uma data já, né? Eu nem lembro quando é que a gente colocou uma data. A gente colocou data duas vezes. Essa foi a terceira. Mas uma data, tipo... Uma data concreta. Mês tal, ano tal. Eu acho que foi no final de 2019... 2018. Eu acredito que sim. E daí a gente falou, não, no outubro, no máximo, a nossa vida tá resolvida, né? Não. Daí depois, então, que a gente teve uma data, tal data, a nossa vida vai estar resolvida, a gente começou a pensar o que a gente tinha que fazer pra chegar lá. O Emanuel, nessa época, já tinha ideia de sair do trabalho, né? É. Eu já nem me lembro mais. Sim, na verdade, eu saí em 2018. Tu já tinha saído, na verdade? Já tinha saído. É porque antes disso, teve todo o processo do Emanuel criar o Compare Baby, que é o negócio dele hoje. Sim. Hoje não, já faz quase dois anos. Sim, tá certo. Então, teve todo o processo dele programar a saída da empresa que ele trabalhava, a criação do Compare Baby. Então, a parte profissional do Emanuel estava resolvida. É. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas estava, né? Sabe o que que acontece? Parece que sempre, no início de qualquer negócio, as coisas demoram a acontecer. É, na verdade, estava resolvido, mas faltava a conversão pro euro, assim, dar certo, né? A conta dá certo. Isso. Enfim, tá. Daí, a gente, enquanto essa conta não estava dando certo, porque, afinal de contas, a cotação do euro, né? Vamos combinar, não é fácil. É. A gente seguiu vendo outras partes burocráticas. A gente seguia muitas pessoas que moravam fora, fazendo nomadismo digital, que era como a gente queria. Sim. Mas eu, né? Eu acho que eu pesquisei mais. A Joyce pesquisou um pouco mais. E daí, inclusive, acho que faltando, sei lá, uns oito meses pra isso acontecer, talvez um pouco mais, eu até comprei o livro do Casal Partiu, que é o primeiro casal brasileiro. Não que só casal possa fazer isso, né? A gente não tem nada a ver. Tem um monte de mulher e homem que viaja sozinha pela Europa, pela Ásia, fazendo nomadismo digital. Mas eles têm um livro que tem muitas páginas, eu já nem me lembro quantas, 1.500 páginas. Ah, não sei. Não sei. Muitas. É um livro, um e-book gigante, onde eles contam a história de algumas pessoas que são nômades há alguns anos, e também a história deles, e depois o último capítulo é a parte prática, ou seja, o que você precisa pra fazer isso. Porque, na verdade, o que a gente fez foi dar um pause na nossa vida aqui. Tanto é que a nossa casa ficou aqui fechada, a gente não esvazeu o apartamento, não alugou o apartamento, não fez nada. A gente deu um pause na vida. Sim, aqui sim. E, assim, eu acho que tem alguns passos que são importantes a gente relacionar pra que esse vídeo seja objetivo, né? Assim, então, a gente falou um pouco aí da nossa história do início até esse ponto prévio de viajar, e alguns passos a gente fez pra sair daqui o mais tranquilo possível, né? Antes da gente ir pro checklist do que é importante, é bom, só pra ambientalizar as pessoas. Ambientar. Ambientar? Ambientalizar? Tá tudo errado. Situar. Vamos trocar de palavra que é mais fácil. O Emanuel, então, trabalhava no Compare Baby, um negócio completamente online, ele tinha que gravar vídeo pro YouTube, mas ele tinha a possibilidade de gravar vários vídeos levar, né? Sim. Pelo tempo que fosse... Inclusive, se você não sabe que é o Compare Baby, vou deixar o link aqui na descrição, entra no canal, conhece lá e se inscreve. Vou cobrar esse comercial aqui. Enfim. E eu trabalhava numa empresa tradicional, normal, de segunda a sexta. Trabalho ainda, né? Isso, exatamente. Segunda a sexta, no lugar, né? E daí, enfim, a gente tinha uma data, a gente ia embora, só que eu não sabia muito bem como é que eu ia fazer. No final das contas, deu tudo certo, eu comecei a trabalhar, então, home office durante esse período, continuo, né? Porque agora estamos aí nessa situação que estamos vivendo. E, então, fomos viajar, o Emanuel com o Compare Baby e eu trabalhando como eu já trabalhava no Brasil, só que de forma remota. Isso mesmo. Isso. Então, agora vamos para a parte prática da coisa burocrática. Primeiro, eu acho que o principal é saber pra onde você vai, né? A gente sabia, então, primeiro tópico. Pra onde você gostaria de ir? Os lugares mais baratos pra quem quer fazer nomadismo digital no mundo que a gente conhecia até então, porque não sabemos depois como é que vai ficar. Ah, então. Né, mas estamos falando da nossa experiência. É a Europa, claro que não os destinos turísticos, então não vai pra Paris, porque Paris não vai ser viável, barato, ok, né? Mas tem destinos da Europa que é barato, que a gente vai falar durante esses vídeos dos lugares que a gente foi, quais eram mais baratos ou não. E também pela Ásia, mas a gente não queria ir pra Ásia, né? Isso, é, na Ásia, não. E, então, define o lugar e vai pesquisar quais são as legislações desse local, quanto tempo você pode ficar, se precisa de visto, se não precisa. Europa tem uma grande vantagem atualmente que os brasileiros, eles não precisam de visto prévio. Não precisa de visto, tem reciprocidade com o Brasil. Brasil, chega lá, é feita emigração no aeroporto. Então, o oficial vai te deixar entrar ou não, mas não precisa fazer toda uma documentação como é necessário pra fazer pros Estados Unidos. Lembrando que tem países que fazem parte do acordo de... Schengen. Schengen. Eu tenho dificuldade pra falar essa palavra aí. E outros países que não fazem parte. A nossa ideia era ficar no máximo seis meses, né? Depois a gente vai contar como é que a gente decidiu voltar, enfim. No máximo seis meses e pra ficar dentro desse espaço, que é a grande maioria dos países da União Europeia, é só 90 dias num espaço de tempo de 180 dias. Ou seja, a gente ia ter que ir pra outros lugares nesse intervalo que não fizesse parte desse acordo. E fomos? Fomos pra Belgr... Não, pra Sérvia. Sim. Nós fomos pra Bulgária. Bulgária e Romênia. E Romênia. Esses três países não fazem parte, então, do espaço. A Romênia e a Bulgária fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte do espaço. Então, cada uma tem uma legislação diferente, né? Sim. Tem que fazer migração nesses países, carimbos e passaporte, enfim. Tem toda a burocracia. Então, é muito importante nesse momento prévio... Claro, a gente foi fazendo o nosso trajeto durante a viagem, mas a gente sabia... Mais ou menos. Das possibilidades, né? Isso, das possibilidades e da legislação, né? Pra não ter problema nenhum com relação à quantidade de dias, né? Depois, próximo passo. Então, você precisa estudar e ver, né? Primeiro passo, estudar e ver pra onde você vai. Claro, se você tem uma cidadania europeia, não é um problema. Você faz o que você quiser. Não é o nosso caso. É, não. Segundo passo é pensar em o que você precisa, então, pra ir, pra fazer esse período de viagem mais longo. E um dos passos que pra mim é muito importante é a questão do seguro-saúde, né? Que, enfim, é interessante que você... Tem alguns lugares que não é obrigatório ter seguro-saúde. Na verdade, pra nós não perguntaram em lugar nenhum sobre seguro-saúde. Mas eu acho que é muito importante porque é uma segurança que você tem. Você vai estar num país diferente, uma língua diferente, uma moeda super valorizada. É bem interessante que você tem o seguro-saúde. Só que os seguros-saúdes que a gente sempre contratou são seguros tradicionais pra quem vai viajar ali duas semanas, três semanas e ok. Só que quando tu vai viajar um período muito longo, se tu for pegar esses seguros-saúdes tradicionais, o valor é muito alto. É, fora da realidade. Muito alto. Então, pesquisando, a gente viu esse seguro e contratou o que se chama Road Nomads. Nome bonito, né? Falei certo isso? Falou. A gente vai deixar, inclusive, o link aqui na descrição com o cupom de desconto que a gente tem, caso você tenha interesse. Então, a gente contratou esse seguro por seis meses. Porque valia mais a pena contratar seis meses do que contratar, sei lá, três meses e depois mais três. Então, a gente acabou contratando seis, por mais que a gente não ia ficar seis de qualquer forma. Sim. E usamos o seguro e vamos falar disso numa outra, num outro vídeo. Mas isso é bem importante porque o atendimento, já podemos adiantar que foi muito bom, né? Funciona mesmo. Apesar de, enfim, seguro-saúde não cobrir casos de pandemia, que é a situação atual, mas enfim. Outro papo. Outro assunto. Isso. Próximo passo? Próximo passo é se preparar com dinheiro, né? Bem importante. Importante. Assim, nós fizemos algumas pequenas compras de papel moeda, né? A gente levou dinheiro em espécie. Não foi uma quantidade muito grande. Porém, lá, quando a gente chegou... Que durou toda a viagem, inclusive, e sobrou. Isso, né? Porém, o que aconteceu? Quando nós chegamos em Portugal, nós pedimos um cartão pré-pago. Criamos uma conta na TransferWise. Que a gente também vai deixar o link aqui na descrição. Que é muito, muito importante para quem vai fazer no madismo digital. Que a gente, inclusive, pode fazer um vídeo só sobre isso, explicando como funciona. Eu acho que é bem interessante. Porque é bem interessante as taxas de conversão dele. É muito mais barato do que comprar dinheiro. Sim. Vale muito mais a pena. Enfim, vale a pena. Só que eles não entregam no Brasil. Por isso que a gente pediu na Europa, né? Mas, enfim, hoje em dia... Depois que eu estava lá, eu descobri que tem serviço de... Enfim, de envio. Ah, sim. Eles têm um serviço em Portugal que eles redirecionam o envio e tal. Mas, enfim, faremos um vídeo falando somente sobre isso para ficar mais claro. Mas, resumindo, você compra o euro, né? Faz a conversão de real para euro, pagando um boleto aqui no Brasil. Ele vai com euro comercial para a sua conta digital. E lá na Europa você recebe um cartão de débito que pode ser utilizado em qualquer moeda. Ele faz a conversão... Na hora. Na hora. Então, assim, não tem taxa para utilização do cartão. E o resultado final fica muito melhor. É, show de bola. Próximo. Ah, inclusive, você tem que fazer também um planejamento financeiro de quanto que você vai gastar. Né? Isso é bem importante. A gente ficou quase que todo o tempo, esses cinco meses, em Airbnb. Sim. Né? Todos os Airbnbs que a gente ficou, a gente entrou em contato com o proprietário para ele solicitar um desconto, né? Ah, acho que é um vídeo bem legal de fazer, né? O Emanuel, para quem conhece ele pessoalmente, sabe que ele adora pedir um desconto, passar uma vergonha às vezes também. Ah, já, às vezes fica com vergonha de mim. Mas eu gosto de barganhar. Eu não sou chato ao extremo, mas eu gosto de negociar. Tenho as vendas e a negociação, né? Enfim, deu certo. Na ideia deu muito certo. Em todos os lugares que a gente ficou, a gente conversou, conseguiu um desconto. E eu acho que, né, é aquela coisa que eu aprendi principalmente com o Emanuel, que o não a gente já tem. Então, não custa nada pedir. O máximo que vai acontecer é a pessoa, um, te ignorar, dois, te falar não. E acabou, segue a vida, vai para o próximo, né? Então, tem que ver isso. Claro que cada país é mais barato que o outro. Se você ficar mais tempo, é mais barato. Por exemplo, a gente ficou em torno de 15 dias em cada lugar. Se a gente tivesse ficado um mês em cada lugar, a gente teria gasto menos ainda. Sim. Porque, geralmente, o aluguel por um mês inteiro é maior. Menor, obviamente. Sim, o desconto é maior. É. Então, enfim, você tem que fazer esse planejamento. E, enfim, a gente fez quase todas as refeições em casa. A gente saia para comer, sei lá, de vez em quando. Sim. Né? E isso também acaba diminuindo o teu orçamento que tu vai precisar para a viagem. E a gente não fez muito turismo também, né? A gente não gastou muito dinheiro com turismo porque a gente batia perna na rua e era isso. É mais barato bater perna na rua. Mais saudável. Também. Próxima coisa que é bem importante. Agora eu, eu já nem sei mais. Pode ir? Tá melhor. Tá. Outra coisa que você tem que pensar antes de sair do Brasil é na questão de deixar uma... É declaração que você fala? Procuração. Declaração de plenos poderes para alguém que a gente, graças a Deus, não precisou usar. Mas essa declaração de plenos poderes é caso aconteça alguma coisa, você precise resolver algo no Brasil. Que precisa, né? Que tem que ser pessoalmente e você não está. Você pode deixar uma procuração para alguém da sua confiança com plenos poderes para ir no banco resolver um problema. Enfim, para fazer qualquer coisa, né? É. Na verdade, fazer a declaração é super simples. É só em um cartório. A gente foi em um cartório. Cada um foi em um diferente. Em função da proximidade, né? Mas eles têm o modelo pronto e eles vão te perguntando. Você quer dar poderes para a pessoa, para o banco? Quer dar para o imóvel? Quer dar para um bem que tu tem no teu nome? E, enfim, imagina você estar, sei lá, quantos mil quilômetros de distância e precisar refazer a senha do seu cartão de crédito porque parou de funcionar o aplicativo. Sem a procuração, nada é feito. A procuração, a sua conta está bloqueada. E é barato. Barato. Não é barato. Eu não lembro quanto era. Quarenta e pouco. Cinquenta e pouco. A gente pode deixar o preço aqui na descrição. Eu vou... Não me lembro exato. Mas não era caro. É, não me lembro. Mas também não é barato para uma folha de papel. Isso. É, mas enfim, né? É melhor ter e garantir que você não vai ter problema. Ah, uma coisa importante de falar. Quando tu sai do Brasil para uma viagem mais longa que tu não sabe quando tu vai voltar, tem a grande questão de ter uma passagem de volta ou não ter uma passagem de volta. Acho que isso é importante falar. Isso é importante comentar. Você pode viajar sem ter uma passagem de volta. Sem ter uma passagem para sair do espaço de Schengen. 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 Você pode, mas pode acontecer do... Como é que é o nome dele mesmo? Do oficial. Do oficial da imigração. Te pedir uma passagem de volta. Para a gente nunca pedir. Só que a gente vê inúmeros casos na internet que sim, é pedido a passagem de volta para comprovar que você vai voltar. A gente sabia que a gente não ia fazer nada de errado. A gente sabia que não ia ficar mais de 90 dias no espaço. A gente sabia que ia fazer tudo certinho. Só que a gente preferiu ir com uma viagem de volta comprada. Né? Sim. Para assegurar que se tivesse que mostrar uma passagem de volta, a gente teria uma passagem de volta. Essa passagem de volta foi essa passagem de abril? Não. Não foi a passagem de abril. A gente comprou uma passagem... A gente viajou dia 5 de novembro? Isso. 4. 5 de novembro. 5? 5 de novembro. Não me lembro. A gente tomou de feijou dia 5 de novembro para Lisboa. E a gente tinha uma passagem de volta para dia 20 e poucos de novembro, de Londres para o Rio de Janeiro, pela Norwegian. Isso, a Norwegian. Que era a passagem mais barata que tinha, sem bagagem, sem nada, porque tudo indicava que a gente não ia usar essa passagem, né? Sim. Então, o que ia acontecer é que a gente ia, no máximo, cancelar a passagem. A passagem foi 700 e poucos reais por pessoa. Isso foi bem barato, porque não tinha nada, acho que não tinha nem água para tomar. É, essa é aquela empresa Law Post, né? E, só que a gente... Era, nem existe mais esse voo para o Brasil. Não existe mais. Eles tinham cancelado. Enfim, eu sei o que aconteceu foi que, sei lá, um tempo depois que a gente tinha comprado a passagem, ela teve alteração de dia, de horário, uma confusão. Era uma passagem de Madrid, com escala em Londres. Ah, era Madrid, Londres e Rio. Isso. E um dos dois voos teve uma diferença grande de... Uma alteração grande de horário. E isso é bem importante. Se você tiver uma passagem comprada e essa passagem tiver uma alteração grande de horário, existe a possibilidade de você alterar a passagem sem nenhum custo. E, dependendo do tempo, até cancelar a passagem. Que foi o nosso caso, né? Foi o nosso caso, então. A gente acabou cancelando, então, depois que a gente já estava lá... Teve o reembolso completo. Teve o reembolso integral, que foi ótimo, né? Mas isso vai de cada pessoa. Eu, particularmente, se eu fosse viajar de novo para passar cinco meses, quatro meses, mesmo sabendo que iria voltar e não ia fazer nada de errado, eu ia preferir ter uma passagem de volta. De volta. Porque é uma tranquilidade, né? Porque vá tu explicar para a pessoa, ah, vou ficar cinco meses viajando pela Europa. É muito vago. Muito vago. E, aproveitando essa questão da passagem, nós também tínhamos reservas de hotéis. Ah, é? Para todo esse período. Para esse período que, teoricamente, a nossa viagem duraria, que seria aí de... Vinte e poucos dias. Vinte e poucos dias, né? Então, a gente tinha o primeiro hotel, nós tínhamos o Airbnb, né? Que a gente ficou. Ficou, efetivamente. Depois, nós tínhamos mais duas ou três reservas. Pelo booking. Pelo booking, que era cancelável. Então, não é algo que é para a gente ficar fazendo toda hora, né? Claro. Mas, para esse caso específico... A gente achou melhor. A gente achou melhor fazer. Por mais que... E cancelou logo que a gente chegou e desembarcou e fez a imigração. Foi no mesmo dia que a gente chegou no hotel, a gente já cancelou. Enfim, até por ser justo com o hotel que a gente reservou. Ah, e a gente reservou, tipo, um dia antes de viajar também, né? Sim, sim. Tipo, a reserva se fosse lá dois dias, eu acho. Sim. E, enfim, a gente se sentiu mais seguro e ir dessa forma. Cada um faz como, né? Se sentir melhor. A gente se sentiu melhor assim mesmo, sabendo que a gente não estava fazendo nada de errado. A gente vai, com certeza, colocar outros pontos que são importantes ao longo dos vídeos. Esses foram os iniciais, eu acho. Não tem mais nada? Ah, eu não sei. Deixa eu pensar. Ah, eu lembrei de alguns outros pontos. Se você vai levar cartão de crédito, faz aviso de viagem, né? Normal pra quem vai viajar. O seu número do Brasil, o meu celular, por exemplo, tem dois chips. Eu deixei o meu chip da Vivo instalado no celular, né? Então, libera o roaming. Roaming. Pra funcionar. Então, lá a gente recebia SMS normal. E utilizamos chip da EasySinforU nos primeiros dias. No primeiro mês, na real. No primeiro mês inteiro, com internet 4G. A gente deixa também aqui na descrição o link de como funciona esse chip. pra você chegar no seu destino com internet funcionando. Acho que isso é bem interessante. Depois, lá, ao longo da sua viagem, você pode ver outras alternativas. Mas, no início, é bem interessante chegar no aeroporto com a internet bombando. Pra nós foi muito importante. Pra pegar transporte, pra utilizar Google Maps, internet, enfim. Então, nossa primeira parada foi Lisboa. Isso, e a gente vai mostrar aqui pra vocês algumas fotos. A gente vai olhar pra baixo aqui, porque o computador tá aqui embaixo. A gente vai olhar as fotos e vai conversando rapidamente. Espero que esse vídeo não fique muito longo, né? Vai ficar. Vai ficar, mas, por favor, assista até o final. Ah, uma coisa interessante de se falar enquanto o Emanuel vai abrindo aqui as fotos. É que a gente... Principalmente pra mim, que adoram saber o que vai fazer amanhã, no final de semana que vem. Semana que vem. Que a gente foi, então, só sabendo que ia ficar em Fátima. E não sabia mais nada. E que no começo a gente sofreu um pouco, né? No começo a gente sofreu, assim, bah, daqui duas semanas, onde é que a gente vai dormir? Né? A gente sofreu. Passar um final de semana dentro de casa sofrendo. Onde é que a gente vai dormir? Mas como é que foi? Os dois... Assim, acho que tem que falar bem exato. Nos dois primeiros dias nós ficamos em Lisboa, as duas primeiras noites. Eu acho que pra dar mais detalhes pode ser no vídeo sobre Portugal. Eu só queria exemplificar que, tipo, no começo a gente sofria. Ah, sim, sim. Porque não sabia onde ia dormir depois de duas semanas. Ah, eu tava... Fiquei muito mal, lembra? Lembro. Só que depois, depois que o tempo passa, que foi justamente por isso que a gente... Né? Um dos motivos que a gente foi pra, tipo, desapegar dessa coisa de querer saber o que vai acontecer. Depois, gente, faz dois dias, onde é que eu vou dormir? Não sei. Não sei. Pra onde é que a gente vai? Não sei. E tu sabe que é até melhor, né? A gente descobriu que, quando a gente for fazer um vídeo sobre o Airbnb, é melhor. É. Em muitos casos, é muito melhor pra reservar. Porque a tendência é que você consiga... Desconto. Porque, afinal de contas, se aquele imóvel tá vago pra daqui dois, três dias, é porque aquela pessoa não tem ninguém. Se ela não colocar alguém, né? Não colocar alguém naqueles próximos dias, ela não vai ganhar nada. E o apartamento vai ficar fechado sem entrar nenhum dinheiro. Então, é isso também. É interessante, mas eu acho que foi importante, pelo menos pra mim, acho que pra ti também, principalmente pra se forçar a aprender que a gente não tem poder de decidir e saber tudo o que vai acontecer. Tanto é que a gente tá brincando nesses últimos dias que essa viagem foi... Uma preparação. Uma preparação pra isso que a gente tá vivendo. Pois é, então. Vamos ver fotos? Vamos ver fotos. Essa aqui... Essa imagem tá ruim. É, tá bem ruim, né? Mas o Emmanuel vai colocar a melhor opção que aparecer. Eu vou colocar a melhor que tem. Na verdade, aqui é a... É a nossa primeira foto. Então, essa foto que tá aparecendo agora foi a primeira foto, foi a foto que a gente falou, abordou o assunto no Instagram pela primeira vez. Sim. E também pela primeira vez com várias pessoas que a gente conhece, porque a gente não falou muito sobre essa viagem. É, na verdade, a gente guardou, basicamente, pra nós e pra nossa família. É, na verdade, a gente comprou a passagem de ida, o que? Uns 40 dias antes? Sim. 30 dias antes? Até nesse vídeo, ao longo dele, a gente tava se planejando, mas até então não tava certo, efetivamente. Era só um planejamento com uma data, tipo, tem que fazer, mas não, né? Tinha outras coisas pra se resolver até falar, não, vamos fazer, vamos comprar uma passagem. Sim. Então, a gente comprou a passagem, a gente demorou uns dias ainda pra contar pra nossa família, né? Sim. Seus pais estavam viajando, inclusive. E daí, quando eles voltaram de férias... A gente falou. A gente contou. Enfim, a gente não contou pra muitas pessoas, porque a gente tava muito feliz porque tava realizando um sonho, né? Foi uma coisa muito feliz, só que, ao mesmo tempo, é uma loucura interna, assim, do tipo de tu saber que, querendo ou não, tu tá dando um tchau pras pessoas, até mais, né? Um tchau pra tua vida, que a nossa vida era muito tranquila, a gente tinha uma rotina que a gente gostava, uma vida que a gente gostava. Então, é uma coisa que não é fácil, muitas vezes, pra ti e pro teu psicológico. Tanto é que, uma semana antes, eu fiquei cheia de alergia no corpo, lembra? Indo pra dermato um dia antes da viagem. Uma função. Então, apesar de ser um momento muito feliz, eu saí de Porto Alegre no avião chorando, né? Sim. E, enfim, não é fácil. É mil coisas que tu tem que resolver. Tu tem que, também, lidar com os teus sentimentos e com os sentimentos das pessoas próximas a ti, ou seja, teus pais, as irmãs, né? Porque, óbvio, que tava todo mundo feliz e torcendo, porque a gente tava realizando um sonho, mas também não é uma coisa fácil, né? Vai. É, tipo, vai. Não é assim que funciona, né? E, muitas coisas, eu acho, na minha opinião, né? Não sei se tu concorda, eu acho que sim. Tem muitas coisas que tu tem que guardar pra ti. É. Eu tenho muito isso, quem me conhece sabe que eu não sou de sair falando, né? O que tá acontecendo, o que eu tô planejando e como é que vai ser, porque eu não sou assim. E não vai ser porque alguém não gostou, que eu não contei, que eu vou deixar de ser como eu sou, entendeu? Não faz sentido, né? Desculpa aí que eu tava me arrumando. E, enfim, nem sei de onde é que saiu esse assunto. Pois é, também não sei. Enfim, é só pra exemplificar que, tipo, a despedida não foi fácil, apesar da gente estar muito feliz, né? Sim. Enfim, a foto, essa primeira que foi postada, tem que achar a foto boa, ela não, ela foi a foto onde a gente falou que a gente ia fazer, pegou muita gente de surpresa, mas não foi proposital. Acho que isso é super importante deixar claro, assim, não quis contar pra ti por tal motivo. Não, não tem isso. Né? É uma coisa nossa. Que a gente não contou mesmo. Que a gente não contou. Isso, e era isso. Aqui, é lá no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, entre o Terminal 2 e 3, a parte interna. A gente tava todo faceiro tirando umas fotos aleatórias, porque tava vazio. Essa parte é muito legal, porque não tem ninguém nunca. E tira a foto da Joyce, tira a foto do mascote. Tira o mascote, no final das contas, foi fechado demais. Ah, a gente planejou tirar... A gente é péssimo com isso. A gente ia usar esse mascote em todos os lugares, a gente não usou. Ele ficou dentro da boa. Mas ele viajou com a gente. Isso que importa. Ele tá ali do lado, inclusive. Não? Aí embaixo desses... Eu tinha colocado ele aí. Ele está aqui, gente. Você vai participar dessa live. Não é live, tu veja. Ó, como que é? Tá focando, menina. Ó, focou. E... Enfim, ele acompanhou a bolsa da Joyce. Então, essa aqui é toda a parte interna. E muitas... Ah, a gente foi na sala VIP. Quando a gente chegou no aeroporto de Guarulhos, era relativamente cedo, né? Ah, faltava acho que umas 3, 4 horas. O voo que a gente foi pra Fran... Não, desculpa. Era pra Lisboa. Ele era tarde, né? Era um voo... Era umas 5 horas da tarde. Então, a gente foi no voo cedo de Porto Alegre. Era, acho que, meio-dia. 11 horas aqui. Não, era mais cedo. 10. Acho que era. E a gente foi pra sala VIP pra comer. Então, o cartão de crédito que nós temos, ele dá acesso ao lounge. Da Star Alliance. Ah, tem um perrenguinho. Esse é bem interessante. Ah, eu lembrava. Aliás, o teu cartão chegou? Não, sei. O meu cartão de crédito antes da gente ir... Uma semana antes. Uma semana antes. Ele foi clonado. Ele foi clonado, gente. Eu nunca mais tinha visto isso. Enfim. Na verdade, a gente teve dois cartões de crédito esclonados um mês antes de viajar. Na verdade, dava pra fazer um vídeo do mês anterior à viagem. Porque foi perrenguinho atrás de perrenguinho. É. E vai acabar a bateria. Espero que dê tempo. Vamos lá. E, enfim. O cartão foi clonado. E cada um tem um cartão. Só a Joyce entrou e eu não. Enfim, daí a gente entrou eu como convidado dela. E deu certo, mas a gente ficou em uns 15, 20 minutos tentando resolver no telefone. Porque como o cartão foi clonado, o Emanuel pediu um novo cartão, mas não deu tempo de chegar. É, enfim. E daí, na verdade, ele tava cancelado pra compra presencial. Só tava liberado pra compra online. E a compra... Ao contrário, né? Não era? Só pra compra presencial, só que a máquina deles não era presencial. Isso, a máquina inicial era online. Enfim, deu zoeira. Mas entramos eu como convidado da Joyce. E aproveitamos lá esse momento com várias fotos até a gente entrar no avião. E cair a ficha de verdade. E cair a ficha que a gente tava indo pra Europa. Sem data pra voltar. Com uma data prevista, né? É, mas sem data. Então é isso, gente. Primeiro vídeo. Longo pra caramba. Mas pelo menos pra introduzir aí como foi o nosso planejamento, os primeiros dias antes da viagem, né? A viagem breve. E no próximo vídeo você vai ver como é que foi o nosso primeiro destino, que incluiu Lisboa, Fátima. Não, Portugal, né? Aliás, nosso primeiro destino foi Portugal. Incluiu Lisboa, Fátima. A gente foi pra Tomar e Porto. Então é o próximo vídeo sobre esses lugares. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você tá indo até agora, né? Porque não tem que assistir tanto tempo. Vai, vai ter alguém que vai ver. Nossa, as mães não assistem YouTube, Emanuel. Então é isso. É isso. A gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.